Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e eu tô muito feliz, mano, porque eu ganhei 2 vezes essa porra, até que vi, Blizzard, meu Deus do céu. Manos, um jeito de economizar 2 meses de wowzinho, vamos fazer as contas comigo aqui, acabou de entrar na loja o navio Trilha... Trilha Medo, eu acho que chama o nome do navio, é Trilha Medo, isso mesmo. E meu cachorro começou a latir porque ele tá feliz, isso aí, uuuu, au, auuuu, hehehe, é o Orgen, é o Orgen Femeio, auuu. Então, meus queridos, a parada é a seguinte, se você comprar por R$129, você vai ganhar 180 dias de wowzinho. Então, se você for ver, por exemplo, eu pago R$34 no cartão, não sei porquê eu pago R$34, mas se você comprar por... Por exemplo, vamos fazer uma média de R$30, R$30 por R$129, eu conseguiria 4 meses, né, com o que eu pago, eu pago um pouquinho mais por 4 meses. Se você comprar essa montaria por R$129, vamos arredondar pra R$120, fica mais o cálculo. Você vai tá ganhando 180 dias de jogo, que seria 6 meses de jogo, 6 meses, você tá ganhando 2 meses em cima disso aí. E vai tá pagando só R$129, que é muito suelen, velho. Nossa, que delícia, mano, primeira vez, Blizzard fez uma, é nóis, porra. E aí, a parada mais legal é a seguinte, porque você pode parcelar no cartão de crédito, você pode parcelar em 6 ou 12 vezes, dependendo do que você escolher. Igual se você for comprar o wow, fazer qualquer coisa do tipo, comprar uma outra montaria, comprar essas paradas aqui, basta você entrar na loja e clicar no item e selecionar pagamento do cartão de crédito por pay you, beleza? Manos, aqui eu vou selecionar em game, aqui ó, estamos aqui, estamos aqui, Action House. Eu já separei ele aqui, você recebe um presentinho, e pá, tá aqui o menino, velho, olha que coisa mais bonita. Cara, ficou da hora, hein? Não sei se tá saindo o som do jogo. Deixa eu dar um zoom aqui, vou remover as paradas pra vocês verem a beleza dessa montaria, que vale... Cara, você ganha a montaria em 2 meses, velho, vai se fuder, muito bom, Blizzard, meu Deus! Ela por baixo, pá, parece que tá na água, tem um efeito de fly ali, muito louco. Por incrível que pareça, ela entra nas portas, e aí vamos dar um fly aqui no céu pra vocês verem como é que o negócio é... Olha que bonito, velho, não, meu Deus! Tinha uns caras com brinquedo virando taurin aqui, você precisa ver no taurin como é que fica gigante essa montaria. Aí tem uns caras com a montaria de boss ali, pá. A hora que eu tava testando ela aqui, tinha uma galerinha voando aqui em cima da cidade, mano, sensacional, bonito, coisa linda, maravilhosa. Olha isso, naviozinho! Cara, dado, praticamente, tô, a Blizz falou, tô, montaria pra vocês aí, presente, é presente. Só pra incentivar a galera a pagar mensalidade, eu acho, comprar mais mensalidade e manter o público, porque deve tá muito rentoso? Não é, não é rentoso a palavra, é rentável. Deve tá muito rentável pra eles, a galera que tá jogando por causa da nova expansão, beleza, querido? Então é isso aí, queria mostrar pra vocês aqui, muito legal a montaria. Deixa eu dar um shift P aqui. Cadê? Onde que ela aparece aqui? Ela aparece como um presentinho, né? E aí depois você clica no presente, ela abre e vira o trilhamento. O navio diferente de todos os outros, mantido de pé por dádiva de Deus Kraken das profundezas. Puta, que negócio sombrio, hein? Aí é louco. Manos, fica a dica aí, então, quem não comprou, vai lá e já compra, que a gente vê o cartão, pega o cartão da mãe, pega o cartão de todo mundo, parcela de algum jeito isso aí, mano, que é uma... Pra você que tá jogando um usinho frenético todos os santos dias, todo santo dia vale muito a pena, beleza? Então, bolinhas vazando daquele abraço. Fica a dica aí, queridos, é nóis!